O que vem na sua cabeça quando falamos sobre a educação à distância? Sabe o que vem na nossa? Nossa produção de conteúdo é levada a sério. São 11 estúdios próprios gerando aulas exclusivas, transmitidas em alta resolução para que nenhum detalhe se perca e o aluno tenha a melhor experiência em aprendizado. Na produção de materiais, investimos nosso principal capital, o conhecimento. Começamos pela escolha criteriosa dos autores de nossos livros, passando por designers, diagramadores e revisores educacionais, utilizando os recursos mais modernos do mercado para oferecer o melhor material didático do Brasil. Acompanhamos de perto a vida de nossos alunos, também através da nossa plataforma exclusiva de aprendizagem. Aqui, o desenvolvimento de cada um deles acontece, acessando aulas e conteúdos fundamentais para a jornada acadêmica. Além disso, eles podem participar de um programa exclusivo de desenvolvimento pessoal que utiliza princípios de coaching. Nele, o aluno encontra insumos para organizar sua vida e realizar seus sonhos. Somos pioneiros nisso. Utilizamos a mais moderna infraestrutura e tecnologia para atender nossos alunos e polos em um processo de melhoria contínua de nossas plataformas de navegação, atualizando nossos equipamentos, monitorando as atividades da rede e oferecendo suporte para as operações da nossa educação à distância. Em centenas de polos espalhados por todos os estados do país e também no exterior. Somos próximos dos nossos alunos em todas as etapas da sua formação. Oferecendo suporte on e offline, com profissionais capacitados para auxiliar os estudantes sem suas dúvidas, além, é claro, da correção de provas e atividades. A educação à distância da Unicesumar é muito mais do que você vê. Oferecemos mais de 50 cursos de graduação e entregamos aos nossos alunos a melhor ferramenta para realizar seus sonhos e melhorar sua qualidade de vida. A educação. Essa é a história da Ana Paula, mas também queremos fazer parte da sua. Educação à distância Unicesumar. Conhecimento que transforma.